Aliás, quem quiser saber mais ou pedir, Edson, qual que é? Pelo Instagram? Edson Edino ou a Bíblia na Quebrada, segue lá no Instagram, pode entrar em contato pelo Zap aí, né? Tem no Instagram também, você entra no Zap, no Instagram já tem o contato no Zap. Então, fala aí o WhatsApp, quem quiser. O WhatsApp é 11 São Paulo 948902857. 4890... 2857 São Paulo. 48902857 chama quem? Edson Edino. Pode chamar aqui, uma disposição dos irmãos. Esse nome também, Edson Edino, no Instagram, no Facebook, você acha? Ou Bíblia na Quebrada, Bíblia na Quebrada. Pastor César, se o senhor me permite, eu queria falar para os irmãos aqui que a Rádio Musical é uma emissora missionária. A gente estava falando com o pastor Drelha de Andrade, que a gente acabou de lançar, pastor, a campanha Doe uma Bíblia para um Preso. R$30,00 sai essa Bíblia. Então, no seu nome, no nome da igreja, a gente vai doar por um preso. A gente tem alcançado, dentro do complexo prisional, várias vidas, vários testemunhos de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder da palavra. E a Bíblia na Quebrada, por apenas R$30,00, você pode transformar a vida de uma pessoa. Tá certo, o WhatsApp é o mesmo, 948902857, bora!